E a prefeita de Paris cumpriu a promessa de mergulhar no Rio Sena antes da abertura dos Jogos Olímpicos. O objetivo é provar que as águas estão próprias para banho e que as competições podem sim ser realizadas no local. Ao lado do presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e do prefeito da região de Ile-de-France, Annie Hidalgo mergulhou nesta quarta-feira no Rio Sena, em um ato simbólico há nove dias da cerimônia de abertura. O estado do Sena melhorou e a vazão continua em queda, mas ainda não está confirmado se as provas programadas poderão ser disputadas no Rio. Em um dia ensolarado, com a água a uma temperatura de 20 graus e boas condições, foi possível o mergulho histórico das autoridades. Em 1923, a prefeitura de Paris proibiu os mergulhos no Rio Sena. A liberação para as competições tem uma importância crucial para os organizadores dos Jogos, que transformaram o Rio na estrela do evento, e a descontaminação em um dos pilares da candidatura parisiense. As autoridades francesas gastaram quase 1 bilhão e 400 milhões de dólares, ou mais de 7 bilhões e meio de reais, para limpar o Rio. Além de receber várias competições, o trecho do Rio no centro de Paris será o cenário inédito da cerimônia de abertura dos Jogos de 2024, com um desfile fluvial das delegações participantes.